Era a rivalidade delas ali. É. Bon Jovi de merda uma falava para a outra. Seu Bon Jovi de merda. Isso é a tradução, porque ela falou inglês, ela discutiu inglês, ela ficava com ódio. Por que discutia inglês? Ah, porque era outro nível, né, querida? Outro nível. Puta faca, manta, fucka, what time do Bon Jovi de bullshit? Isso eu entendi. Isso eu entendi, no quarto de hotel. Caraca, velho.